Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, a alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria, a Mãe da Piedade Padroeira do Estado de Minas Gerais. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida a escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados e interpelados por esta palavra santa que nos conduz no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre e das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu duas pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Amado irmão, amada irmã, a alegria deste domingo, dia do Senhor, dom para todos nós, dom para a nossa família cristã, esta alegria fecunde nossos corações e essa palavra de Deus que tanto nos interpela reconstrua em nós a nossa dignidade e plante em nós a coragem de viver para servir na disponibilidade bonita que deve marcar a vida de todos nós da generosidade e da oferta. O Senhor Jesus critica os doutores da lei mostrando que estão preocupados sempre em garantir o melhor para si, o lugar e acusa-os de devorar a casa das viúvas. E ao mesmo tempo, a palavra bonita que nos é dada hoje pelo evangelista Marcos põe, contrassenando com esta abominável atitude a atitude daquela pobre viúva. E nós somos chamados a aprender a lição se quisermos dar ao mundo uma nova direção e dar ao mundo uma dinâmica que o reconstrua na verdade e no amor. Jesus diz, O Senhor está nos ensinando que sem generosidade a vida não funciona, não avança, não chega onde precisa chegar. É preciso sim ter objetividade, é preciso sim garantias, é preciso sim a objetividade dos funcionamentos. Mas nós somos chamados pela força da fé e por uma qualificação humana e espiritual a fecundar e temperar a nossa vida e tudo o que fazemos com a generosidade. Por isso essa viúva, pobre, deu mais do que todos os outros porque os outros, mesmo dando grandes quantias estavam dando daquilo que lhe sobrava. A vida não pode ser construída por ofertas que vêm de sobras mas pela coragem da generosidade de oferecer aquilo também que é importante para nós e que é mais importante ainda quando oferecido para quem mais precisa. Para aprender esta lógica com a ajuda da razão é preciso sobretudo uma profunda e fecunda espiritualidade. É um gesto de fé e de verdadeiro amor. Deus nos ajude a aprender esta lição reconhecendo, como dizia numa homilia, um autor do século II quantos benefícios lhe devemos concedeu-nos a luz qual pai nos chamou seus filhos mortos, salvou-nos portanto, que louvor lhe daremos ou remuneração em troca do que recebemos? Fracos de espírito, nós adoradores de pedras, de madeira, de ouro, prata, bronze obras de homens e nossa vida toda não passava de morte Deus generosamente por misericórdia nos dá tudo esta é a nossa lógica a lógica que nós devemos aprender no coração como seus filhos e filhas é este o caminho novo para o mundo é esta a nossa tarefa missionária é nesta experiência que fecundaremos a nossa cidadania e o mundo poderá ser melhor Deus nos ajude a não oferecer o que nos sobra mas oferecer sempre tudo com generosidade apostando no bem Amado e amada de Deus iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés confiantes na intercessão da amada Mãe Maria renovemos nossas preces e súplicas recordando-nos dos pobres dos enfermos dos sofredores de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades particularmente oremos por aqueles que nos pedem orações por aqueles pelos quais temos obrigação de orar e por aqueles que sabemos precisam de nossas orações Senhora da piedade Mãe Virgem do Cristo Deus Lembrai-vos ó piedosíssima Virgem Maria que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tendo recorrido a vossa proteção implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro tenha sido por vós desamparado animado com igual confiança vós recorro ó Virgem das Virgens e gemendo sob o peso dos meus pecados me prostro a vossos pés não desprezeis as minhas súplicas ó Mãe do Verbo Encarnado mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço Amém Feliz Padroeira de um povo a lutar a gente mineira te quer exaltar não só lá na serra tu és esplendor de toda esta terra também és fulgor com alegria com alegria da ermida da padroeira do Estado de Minas Gerais a Mãe da Piedade que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra magnífica arquitetura divina a bênção de Deus amor misericordioso Pai 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 Filho e Espírito Santo desça sobre sua família sustente sua vida ilumine a sua casa fecunde o caminho missionário de nossa igreja nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre Amém Feliz Padroeira de um povo a lutar a gente mineira te quer exaltar não só lá na serra tu és esplendor Amém